Fala, futuros aprovados! Tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui. Tudo lindo. Vamos lá. Como estudar matemática para a ESA 2020, parte 7. Então, é o sétimo episódio da nossa Netflix MPB. É isso aí, pessoal. O assunto dessa aulinha de hoje é logaritmo. E vamos com tudo, né? Hoje, com certeza, vamos acabar de vez com o medo que você tem do logaritmo. Legal? Mas, antes disso, vamos trocar uma ideia. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative a notificação, o famoso sininho. Ativando a notificação, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPB. Vou dar uma olhadinha aqui pro lado pra ver o meu retorno. Tudo ok? Tudo lindo? Vamos lá. Olha o caso de sucesso. Vamos lá. Vamos a mais um caso de sucesso. Bom dia, professor Marcão e Renato. Aqui é o Luiz, interior de São Paulo. Queria agradecer por vocês terem me apresentado o método MPP. Gabaritei matemática na prova da PM. No último concurso da PM, tinha acertado oito. E, dessa vez, gabaritei. Obrigado e que Deus continue abençoando esse maravilhoso trabalho de vocês. Gabaritou o PM São Paulo. Pessoal, isso daí realmente não tem preço. É esse relato, é esse depoimento que faz a gente todo dia estar aqui dando o nosso melhor. O que seria dar o nosso melhor, pessoal? Estudar, dar um material de qualidade pra vocês, fazer um curso, o nosso curso lá do site, bem bacana, bem focado naquele concurso. E, resumindo, acabar de vez com o medo que você tem da matemática e do raciocínio lógico. E eu tenho certeza que, muito em breve, você seguindo o método MPP, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Beleza? E agora, vamos de verdade dar início à nossa aulinha de logaritmo. Vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Na verdade, pessoal, essa aulinha, ela foi ao ar semana passada. Só que, infelizmente, tivemos um probleminha com o áudio, tá? Então, eu estou refazendo novamente essa aula. Eu até tirei do ar, porque realmente não estava dando, né? Os alunos começaram a reclamar, o inimigo agiu, mas estamos aqui firme, porque eu sei que esse é um assunto muito importante pra elas. Então, vamos lá. Tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Tá aqui, ó. Vai lá no meu Instagram. É muito simples, ó. Arroba Marcão MPP. Né? Tá aqui, arroba Marcão MPP. E agora, pessoal, bola rolando. Vamos lá. Agora, de verdade, está aí a nossa primeira questão. Já caiu numa prova da ESA. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui pra não derrubar nada. Eu sempre derrubo aqui, cerulá. É uma confusão. Eu fico emocionado. Então, vamos lá, pessoal. Simborem. Utilizando os valores aproximados. Log de 2, 0,30. Log de 3, 0,48. Encontramos para log de raiz cúbica de 12 o valor d. Então, pessoal, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. Dentro do próprio exercício, eu já vou passar o que é importante. Vamos relembrar aqui algumas propriedades de log, do logaritmo. Porque se você não souber essas propriedades, você não faz a questão. Vamos lá. Primeira propriedade. O produto vira soma. Ó, log de A vezes B. É igual a log de A mais log de B. Legal? Simples assim. Log de A vezes B. É igual a log de A mais log de B. Aí vem uma musiquinha. Log de A vezes B. É log de A mais log de B. Log de A vezes B. Ó, é log de A mais log de B. E o log de A sobre B? É log de A menos log de B. Rimou? Legal, né? Então, vamos lá. Ó, o produto vira soma e a divisão, e a divisão, tá aqui, ó, vira o que, Marcão? A subtração. Legal? Ainda fiz uma musiquinha aí pra gente memorizar. Por incrível que pareça, pessoal, isso aqui é o basicão da ESA. O que você precisa saber pra matar a maioria das questões da ESA. São essas propriedades. E é a propriedade do expoente, que patenteamos aqui como a regra do peteleco, ó. Log de A elevado a B. Olha lá, ó. Vamos dar um peteleco no expoente. Eu vou dar um peteleco no B, ó. Se eu der aqui um peteleco no B, o que que vai acontecer com B, pessoal? Ele cai multiplicando. Legal? Essas são as principais regrinhas que você tem que memorizar. Legal? Então, log de A vezes B é igual a log A mais log B. Log de A sobre B é igual a log A menos log B. E a regra do peteleco, ó. Se tem um expoente, ó, já prepara a mão, ó. Você vai dar um peteleco nesse cara. Só que quando você dá o peteleco no expoente, ele cai o quê? Multiplicando. Legal? Agora vamos aplicar isso daí dentro do exercício. Simbora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é fatorar o 12. É fatorar o 12. Depois eu vou apagar, ó. Quem é o 12? Eu vou fatorar ele aqui, ó. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Eu vou até escrever aqui em cima para eu poder apagar. Então, o ponto de partida é esse aqui, ó. Quem é o 12? Se você não sabe de cabeça, fatora. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Legal. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Segura a onda aí. Já fatorei o 12. Já coloquei lá no cantinho. Agora começa a brincadeira. Toda raiz, toda raiz, ela se transforma em um expoente fracionário. Tá? Toda raiz, ela se transforma em um expoente fracionário. A parada aqui é essa, não é isso? Log de raiz cúbica de 12. Só que, como eu falei, toda raiz, ela se transforma em um expoente fracionário. Então, aquilo ali, na verdade, né? Eu posso escrever aquela raiz dessa forma aqui, ó. 12 elevado o quê? A um terço. O índice da raiz, ele vai virar um expoente. Tá? Então, raiz cúbica de 12 é a mesma coisa que 12 elevado a um terço. Legal. Aí, pessoal, rola a transformação. Expoente, regra do peteleco. O expoente aqui, né? Um terço. Vou dar um peteleco num terço, ó. Puf! O que vai acontecer? Ele cai multiplicando. Então, vai ficar um terço vezes log de 12. Só que, vamos lá. Quem é o 12, pessoal? Fatorando o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Sim ou não? Por isso que a gente fatorou o 12. Por que que eu fatorei o 12, pessoal? Pra aplicar a propriedade. Mas, o produto, ele vira o quê? A soma. O produto, ele vira a soma. Sempre. Então, vai ficar um terço. Vou colocar aqui, ó. Um terço. Que multiplica. Deixa eu sair dali, senão vai cortar. Deixa eu fazer aqui a transição. Senão vai cortar. Vai ficar um terço que multiplica. Log de 2. Mais log de 2. Mais log de 3. Por que, Marcão? Porque o produto, ele vira o quê? A soma. Só que log de 2 e log de 3, o probleminha já dá pra gente. Tá aqui, ó. Quanto vale o log de 2? 0,30. Quanto vale o log de 3? 0,48. Então, é só substituir. Vai ficar ali, ó. Um terço. Que multiplica log de 2, que é 0,30. Mais log de 2, que é 0,30. Mais log de 3, que é 0,48. Somando ali a continha, pense em dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. É a linguagem universal do mundo. Todo mundo gosta de dinheiro. Então, se você tem dificuldade com os decimais, pense em dinheiro. 0,3 é 30 centavos. Então, vamos lá. Somando. Fazendo aqui a continha. 30 centavos mais 30 centavos vai dar quanto? 60 centavos. 60 centavos mais 48 centavos vai dar 1 real. Vai dar 1 real e 8 centavos. Não é isso? Que é a mesma coisa que 1,08. Então, pessoal, a nossa continha é essa. 1,08 dividido por 3. Aí, pessoal, o princípio do esquece. Pensa que é 108. Aí você vai dividir 108 por 3. Vai dar 3. 1. Abaixo 8. 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Só que não é 108. É 1,08. Então, colocando ali duas casas, vai dar 0,36. Legal? Olhando ali as opções, gabarito letra B. E finalizamos aí a nossa primeira questãozinha de logaritmo. Então, pessoal, importantíssimo que em logaritmo você domine, você tenha em mente as propriedades de potência. É a matemática básica. Às vezes, não é o logaritmo. É a matemática básica. Então, aqui você tem que dominar, além dessas propriedades do logaritmo, você tem que dominar as propriedades de potência. Você tem que saber. Aqui no canal tem um vídeo com uma aulinha sobre potências. Aconselho a você assistir, caso você tenha dificuldades. Legal? Vamos lá. Passamos aí para a segunda questão. Tudo a cá. Deixa eu fazer aqui a transição. Depois eu saio. Eu vou nesse joguinho aí. Olha aí, pessoal. A próxima questão. Essa daqui é mais tranquila. Sabe-se que log de x na base 3 mais log de y na base 3 é igual a 4? Então, o produto x vezes y é... Então, pessoal, aqui, na verdade, vamos usar a definição de logaritmo. Logaritmo nada mais é que um expoente. Todo logaritmo se transforma em uma potência para você fazer o cálculo ali. Então, está aqui a base. Vamos lá. A definição log de a sobre b é igual a x. Aí, vamos usar a técnica do princípio da voltinha. Método MPP. Ficou feio aqui. Então, definição de log. Log de a na base b é igual a x. Aí, o que diz a definição? Que b elevado a x tem que ser igual a a. É o princípio da voltinha. Então, b elevado a x tem que ser igual a quanto? A a. Onde o a tem que ser maior que zero. O b tem que ser maior que zero. E diferente de 1. Legal? O a tem que ser maior que zero. O b tem que ser maior que zero. E diferente de 1. Legal? Beleza? Então, essas são... Essa é a definição básica de logaritmo. Deixa eu botar aqui. Eu tenho um toque com algumas coisas. E o b tem que ser diferente de 1. O a é chamado de logaritmando. O b é chamado de base. E o x é chamado de logaritmo. Legal? Beleza? Então, basicamente é isso. Só que no bloco anterior, verificamos uma propriedade. O produto vira soma. A recíproca é verdadeira. A soma vira o quê? O produto. Então, se eu juntar aqui esses caras, eu tenho que formar ali um produto. Então, vai ficar log de x vezes y na base 3 é igual a 4. Como eu falei, todo logaritmo é uma potência. A gente vai transformar isso aqui numa potência. Então, como é que a gente transforma isso numa potência? Vai ficar b elevado a 3 é igual a x vezes y. Tá legal? Pra não confundir, aqui pode ser qualquer letra. Porque ali apareceu o x e você pode confundir. Então, aqui eu vou usar a letra k. Beleza? Só pra não confundir. Tá legal? Senão, você pode confundir ali com o x. Caraca, tá numa posição diferente. Só que isso não tem nada a ver. Deixa eu até diminuir o ar-condicionado aqui, que deu um calorzinho, rapaz. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, pessoal, vamos lá. Voltamos. Beleza? Aí, usando ali a técnica da voltinha, vai ficar 3 elevado à quarta potência é igual a x vezes y. Só que 3 elevado à quarta vale quanto? 81. Então, x vezes y vale quanto? 81. Cabarito. Letra E de eu vou passar na ESA 2020. Beleza? Então, matamos aqui a questão. Opa, já fui lá pro final. Voltamos aqui. Tem mais questõezinhas aqui de log. Olha que questão bacana. Já caiu uma parecida na ESA. Vamos lá. O que que tá dizendo aqui a questão? Deu um suador aqui, inimigo agindo. Log de 16 é igual a A. E log de 25 é igual a B. Ele tá pedindo log. Quanto vale o log de 32? Mais o log de 40 em função de A e B. É uma questãozinha típica de ESA. Aí começa a transformar. Vamos começar aqui as transformações. Vou colocar até aqui. Quem é o 16? Fatorando. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Quem é o 25? 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Aí, pessoal, vamos lá. No lugar do 16, eu coloco 2 elevado à quarta. Só que isso tem que ser igual a A. Expoente, pt-lepo. Não é isso? Regra do pt-lepo. Expoente, pt-lepo. Só que o cara cai multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes log de 2 é igual a A. Então, log de 2 vai ser igual a A. Perdão. Sobre 4. Beleza. Já encontrei uma coisa aqui interessante. Agora, vou fazer o mesmo com log de 25. No lugar do 25, eu coloco 5 ao quadrado. pt-lepo nele, não é isso? Expoente, já prepara o dedinho. Pt-lepo. Então, vai ficar 2 vezes log de 5 igual a B. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Log de 5 vai ser igual a B sobre 2. Perfeito. Já coloquei em função de A e já coloquei em função do B. Agora, eu tenho que resolver essa expressão. 32. Quem é o 32 fatorando? 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Beleza. 40. Transformando o 40 em produto, 40 é a mesma coisa que 5 vezes 8. Lembrando que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Sim ou não? Aí, pessoal, fatorando esses caras, agora a questão ficou mais fácil. Vamos lá. Log de 32. No lugar do 32, eu vou colocar 2 à quinta. mais log de 40. No lugar do 40, eu vou colocar o 5 e o 8. Só que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Legal. Vamos lá. Mexendo mais um pouquinho aqui no feijão. O que vai acontecer? Expoente pt-lebo. Então, vai ficar ali 5 vezes log de 2. Deixa eu sair dali que vai cortar. 5 vezes log de 2. Mais produto. Produto vira soma. Então, é log de 5 mais log de 2 elevado à terceira. Cabeça de gelo para não errar na continha. Vamos lá. Dá para mexer mais aqui? Sim. Ó. É 5 vezes log de 2. Mais log de 5. Mais, ó, pt-lebo. 3 vezes log de 2. Aí, eu vou somar. Ó. 5 mais 3. Por quê? Ambos aparecem ali o log de 2. Então, eu posso somar. E fazer uma coisa só. Né? Gotinhas do saber. Então, 5 mais 3 vai dar 8. Vai ficar 8 vezes log de 2 mais log de 5. Aí, pessoal. Estou até arrepiado. Fatality. Fatality. Executamos os caras. Por quê? É só substituir agora. No lugar do log de 2, eu coloco o quê? A sobre 4. E no lugar do log de 5, eu coloco B sobre 2. Aí, tudo lindo. Vamos lá? Vai ficar aqui. 8 vezes A sobre 4, mais B sobre 2. Facão aqui, ó. Ou, ou, vai dar 2. Enxugando ali a bagunça, vai ficar 2A mais B sobre 2. Deixa eu ver se cortou. Olhei ali para o ladinho. Não cortou. Com certeza, vamos encontrar essa expressão nas opções. Vamos lá marcar o V da Vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A. Aprovado no concurso da ESA 2020. Então, pessoal, o logaritmo não é nada disso que você está pensando. Só as questões são trabalhosas. Uma coisa é a questão ser difícil. Outra coisa é a questão ser trabalhosa. Então, se o guerreiro tem as propriedades em mente, ele vai fazer isso daí de uma forma muito tranquila. É só saber as propriedades e ir mexendo ali. É fatorar o número e estar em dia com as propriedades. Simples assim. Vamos lá. A última questão já caiu em uma prova da ESA. Olha lá. Log dados que log de 3 é igual a A e log de 2 é igual a B. A solução de 4 elevado a x igual a 30 é... Então, vamos lá, pessoal. Essa questãozinha tem uma parada a mais aí. Repete na sua casa. Bases diferentes. Bases diferentes. Não tem log? Taca log. Então, sempre que você chegar em uma situação igual a essa daqui, que não tem como igualar as bases, ou seja, as bases são diferentes e não tem como igualar as bases, você vai tacar o log. O que seria isso, Marcão? Tacar o log. Você vai colocar log em ambos os lados. Só que antes de fazer isso, eu posso melhorar isso daqui. Quem é o 4? Aí o aluno tem que estar em dia. Quem é o 4? É 2 ao quadrado. Então, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x. E aqui é o próprio 30. Aí, vamos lá. Aplicando aqui a propriedade. Não tem como igualar as bases, tacou o log. Então, vai ficar log de 2 elevado a 2x igual a log de 30. Beleza. Expoente. Já prepara a mão. Regra do peteleco. Então, tem expoente e dá um peteleco. Então, vai ficar 2x vezes log de 2 igual a log de 30. Só que 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Fatorando o 30, quem é o 30? É 3 vezes 10. Aí, ficou fácil. Por quê? Log de 2, eu já tenho. Quanto vale o log de 2? B. Então, ali, pessoal, vai ficar 2bx igual a log de 3 mais log de 10. Por quê? O produto vira soma. Já tem que estar no sangue. Legal. Só que o log de 3 ele também já deu para a gente. Log de 3 é igual a A. Então, vai ficar 2bx igual a A mais 1. Sempre que o logaritmando foi igual à base, o resultado do log é 1. Está aqui. Log de 10 na base 10. 1. Logo, de 2 na base 2. 1. Quando não tem nada embaixo, subtende-se que é 10. Aí, ficou fácil. Qual é o valor do x, que é a solução? É A mais 1 sobre 2b. Olhando lá as opções para a gente marcar o V da vitória, gabarito, letra D de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. E não vai embora, porque eu tenho um convite aqui para fazer para vocês. Essa semana agora, essa semana que começa no dia 9, se eu não me engano, de dezembro, você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Faremos a semana da matemática e do raciocínio lógico MPP. Vamos acabar de vez, de forma rápida, simples e definitiva, com os seus problemas com a matemática e com o raciocínio lógico. Eu tenho certeza que o medo que você tem, você já até deixou de fazer concursos por causa da matemática. Sabemos disso. E a semana da matemática, vamos quebrar tudo e vamos te dar uma outra visão sobre esses assuntos que envolvem... Colocamos... Vamos colocar assuntos referentes à matemática e assuntos voltados para raciocínio lógico. E eu tenho certeza que você vai perder o medo, como eu falei. Então, você é o nosso convidado. O link de inscrição está aqui. aqui embaixo, aqui no vídeo, na descrição do vídeo você vai encontrar. E é muito simples, você vai colocar o seu e-mail e o seu WhatsApp e o seu nome. Bem simples. E aí você, no dia 9, que é a primeira aula, vamos enviar o link para o seu e-mail. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso número de WhatsApp. show de bola, recadinho dado. E agora, vou falar aqui rapidamente, como sempre, no final da aula, do nosso curso específico para a ESA. Então, você que está se preparando para a ESA, você que está desacreditado, já ficou reprovado várias vezes, está aqui a solução para o seu problema. Esse entrave com a matemática. esse curso vai acabar com tudo isso. E esse ano, colocamos algumas novidades. Esse curso está com quatro bônus e tem algumas novidades. Aumentamos o número de simulados, colocamos um CTP de história, que são correções de provas anteriores de história com o professor Luander, entre outras coisitas a mais. E, claro, no decorrer do ano, do curso, vamos acrescentar algumas coisas para potencializar sempre os seus estudos. Então, dá uma olhadinha nesse curso. O seu investimento está bem bacana. Se você, falando em investimento, se você colocar mensalmente, dá menos que uma pizza do final de semana. Pode ir lá na página de venda do curso. Você vai ver lá o cálculo. Então, pessoal, basta, é o que eu sempre falo para os alunos, para os alunos. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Chegando a época de Natal, Ano Novo, depois vem Carnaval, aí tem pessoas que têm outros objetivos. Pô, Marcão, já estou pensando na minha roupa de Natal, já estou pensando na minha roupa do Ano Novo, já comprei a minha passagem para viajar Carnaval. Pô, legal. Pô, beleza, cara. Eu não estou aqui para te criticar. Só que o tempo passa. O tempo passa e quando você acorda já pode ser tarde demais. O melhor investimento a ser feito na vida é nos estudos. É você investir em você e sempre no estudo. Esse é o melhor investimento da vida. reflita sobre isso que eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e vai entender o que eu estou falando. E sempre busque os melhores. Se você não acha que nós somos os melhores, cara, vá atrás de um outro curso. Mas você tem que ter um curso bacana e hoje em dia sabemos que é uma tendência do mundo você estudar na sua casa, no online. Você vai sair de casa, vai pegar condução, enfim, isso aí já é uma coisa que já mudou. Já sabemos disso. Ou você se encaixa nesse perfil, é uma tendência de mundo. Ou você está fora. Principalmente aqui no Rio de Janeiro a maioria dos cursos presenciais já fecharam. Acredito também fora do Rio também tem acontecido isso. Porque, cara, o online veio para ficar. É uma coisa... É isso aí. A vida é assim. é inovações. Ou a gente se adapta a essas inovações ou a gente fica fora. Legal? Então, um forte abraço para vocês e vamos agora para a nossa mensagem. Olha aí. Eu atribuo... Olha que legal. Rapidinho. Eu ia até esquecendo. Eu atribuo o meu sucesso a isso. Eu nunca dei ou tomei qualquer desculpa. Então, a desculpa a desculpa é, cara, sem sombra de dúvida, o fator fundamental para você ficar nessa inércia aí. Para você ficar desse jeito aí. É a desculpa. Você dá desculpa para tudo. Ficar apontando o dedo. Pô, quando você aponta o dedo, tem três voltados para você. E o maior culpado é a gente. Então, o primeiro ponto é você assumir essa responsa. Caramba, não, eu sou o culpado. Pô, eu não passei por diversos motivos. Estudei de forma errada. Saí, né? Achei que o mundo era bonito. Tem N motivos aqui. Botei culpa em A, B e C. Então, cara, o culpado é você. Tem como mudar? Tem. Cabeça no lugar. Tenha clareza no que você errou para a gente poder consertar isso daí. Legal? Vamos juntos. O curso está aí da ESA 2020. E vamos juntos nessa, pessoal. matemática é o quê? Para passar. Forte abraço. Valeu.